Olá, eu sou a Cristina, você está no Relivrando e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre esse livrinho aqui do Yasunari Kawabata, eu espero que eu esteja falando o nome dele corretamente, que é O Mestre de Go. Esse livro aqui é uma leitura do projeto Lendo Japão, portanto, em conjunto com a Leila Cardoso, e aí vocês já sabem que todas as vezes que tem um vídeo aqui sobre um livro do projeto, vai ter também no canal da Leila, com raras exceções. Este não é uma exceção, então acabando esse vídeo aqui, vocês corram lá para assistir o vídeo da Leila, que com certeza, eu garanto para vocês, que nós temos opiniões completamente diferentes sobre esse livrinho aqui. Antes de falar propriamente deste livro aqui, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o próprio Kawabata e a obra dele, as influências da obra dele. O Kawabata nasceu no Japão em 1899 e morreu em 1972, com 73 anos. Não se sabe muito bem se ele cometeu suicídio ou se ele morreu por acidente, as versões divergem. A família, os amigos, dizem que ele sofreu um acidente. Isso foi um acidente com gás, parece que foi o gás de cozinha que ele deixou aberto por acidente, não se sabe muito bem. Bom, o que é importante mesmo na obra dele é que em 1968 ele ganhou o Nobel e a obra dele é repleta de influências expressionistas, que era um movimento que estava muito em voga na Europa nos anos 1920. Então, a obra do Kawabata já teve muita influência ocidental. E o que significa a gente ter essa influência expressionista? Olha, significa o seguinte, que a obra dele tem muitas cenas de sonho, tem descrições de humor mórbido e fala muito de sexo. Além disso, também como influência do expressionismo, a obra dele é cheia de justaposição do belo e do feio. Então, o belo e o feio se justapõem para formar uma terceira coisa. Isso foi interessante para mim, para eu aprender, porque depois que eu soube disso, sobre a obra dele, A Casa das Belas Adormecidas, que foi o outro livro que eu li do Kawabata, começou a fazer mais sentido na minha cabeça. Porque, realmente, A Casa das Belas Adormecidas tem muitas cenas de morbidez. Então, essa coisa mórbida, assim, foi o que me pegou no livro. Eu não sei se vocês sabiam, mas A Casa das Belas Adormecidas foi o livro que inspirou o Gabriel Garcia Marques a escrever Minhas Putas Tristes. Então, como eu queria ler o livro do Gabo, eu acabei lendo primeiro o do Kawabata, para ver se realmente havia uma correlação, se havia referências e tal. Apesar de eu ter gostado do livro do Gabo, eu gostei mais do livro do Kawabata. Mas os dois livros são muito legais. Mas também não são livros para todo mundo. E eu já vou explicar o que eu acho desse livro aqui também, tá? Não é um livro para todo mundo, o Mestre de Gou. Bom, além das cenas de morbidez, A Casa das Belas Adormecidas também faz bastante referência à iminência da morte. O que é uma coisa bastante presente aqui no Mestre de Gou. Então, agora a gente pode começar a falar um pouquinho sobre esse livro aqui. E este foi, então, um livro editado entre os anos 1951 e 1954. Ele saía por capítulos em periódicos. E ele cobre uma partida desse jogo de tabuleiro que se chama Gou, que na época era bastante popular no Japão. E o Kawabata fez, então, a cobertura jornalística dessa partida entre o Mestre Shuzai e o Otaque. Essa partida durou seis meses, tá? O Kawabata colocou a apreciação dele, dessa partida, nesse livro aqui, que saiu vários anos depois do término dessa partida. E ele já começa esse livro dizendo que esta foi não só a última partida, né? A partida de despedida do Mestre Gou, como também foi a última partida da vida dele, porque ele morreu um tempo depois. Então, foi uma partida realmente de despedida do Mestre. Este é um livro curto, que tem 200 páginas mais ou menos. Tem uma linguagem direta, uma linguagem simples, diferente da Casa das Belas Adormecidas, que é a única obra que eu conheço dele. Mas, mesmo assim... Ah, e assim, você pode ler o livro independente de você conhecer o Gou, não. Eu não conheço absolutamente nada desse jogo. Não tive curiosidade de aprender, não tive curiosidade nem de ver como é que é um tabuleiro, na verdade. E, ainda assim, gente, eu acho que esse livro não é pra todo mundo. Não é todo mundo que vai gostar. Eu gostei, tá? Mas eu acho que muita gente vai achar, simplesmente, que esse é um livro que descreve uma partida de Gou, descreve o ânimo e o estado de saúde dos adversários e som. É isso que o livro vai relatar. Como eu sou muito poliana, principalmente, em se tratando de literatura, eu procurei entender o porquê do autor escrever um livro de 200 páginas sobre uma partida de Gou e também levar aproximadamente quatro anos pra escrever esse livro. Eu fiquei curiosa e aí eu fui tentar encontrar alguma coisa no texto que justificasse isso. Para mim, agora nós vamos falar sobre as minhas impressões, né? Para mim, esse texto é uma justaposição do velho e do novo. Então, lembra que eu falei no começo que esse autor fazia justaposição entre o belo e o feio? Nesse texto aqui, pra mim, ele fez isso entre o velho e o novo, né? Então, o velho representado pelo mestre e o novo representado pelo seu oponente. Isso como uma alusão à cultura japonesa. Então, o velho, o mestre representando a cultura tradicional japonesa e o novo representando a nova cultura japonesa que estava sofrendo desde o final do século XIX influência da cultura ocidental. O Japão estava se abrindo para o ocidente e a sua cultura estava começando a sofrer essa influência. Isso fica bem claro pra mim, gente, quando o autor descreve a postura dos jogadores. Então, a postura tradicionalista, né? De defender as tradições, que era a postura do mestre em relação à postura do desafiante, né? Aí já se fala desafiante. Ele estava desafiando o mestre e desafiando as tradições. Então, isso pra mim ficou bastante claro. E tem algumas passagens no livro aqui que deixam isso bem claro. Tem uma passagem, por exemplo, aqui na página 68, que ele diz o seguinte. Nos tempos idos, o detentor do título de mestre só jogava para treinar seus discípulos. Ele evitava o jogo competitivo com receio de macular a autoridade da sua posição. Jamais existiu antes um mestre de 65 anos, que é o mestre goi do livro aqui, que disputasse uma partida competitiva. Porém, hoje em dia, não será tolerado um mestre que não a aceitar. Em vários sentidos, o mestre Shuzai estava na divisa entre o velho e o novo mundo. Recebeu a veneração espiritual de um mestre dos velhos tempos e obteve sucesso material de um mestre dos tempos modernos. Então, o tempo todo no livro, ele vai fazendo esse jogo entre uma coisa e outra. Tem outras passagens aqui. Então, por exemplo, ele vai falar do caráter religioso do Go. Deixa eu achar aqui na página, eu marquei, 147. Ele fala o seguinte. Na reportagem que ele escreveu, ele diz que o Go costumava se popularizar em tempos de guerra. Que houve muitos guerreiros que jogavam Go em seu acampamento de guerra. E que a arte marcial japonesa se harmoniza com o espírito do caminho da arte e se assemelha ao caráter religioso de uma pessoa. E o Go simboliza bem essas peculiaridades. Então, ele diz aqui que o Go simboliza a peculiaridade da religiosidade japonesa. Que ele não era um simples jogo de tabuleiro. Que era muito mais do que isso, né? Inclusive com caráter religioso. Caráter meio transcendente, assim, né? E tem mais dois paralelos que ele faz também sobre o Velho e o Novo, né? Sobre diferenças de cultura, na verdade. Porque quando ele entra num trem pra voltar pra casa, um trem que levava quatro horas pra chegar na casa dele, ele encontra um norte-americano. Eles não se conheciam, se conhecem ali. E o norte-americano fica sabendo que ele está cobrindo o jogo. E pergunta se ele sabe jogar e eles começam a jogar. Então, eles jogam durante quatro horas. E ele vai descrevendo, né? A maneira como esse norte-americano estava jogando o Go. A maneira displicente como ele estava jogando. O Kawabata levou para a vida e a cultura norte-americana. Dizendo que eles levavam a vida de uma maneira muito mais displicente do que o povo japonês daquela época. Que estava, lembrem-se bem, começando a ser influenciados pela cultura ocidental. Mas não só isso, ele também faz uma comparação entre o Go jogado no Japão e jogado na China. Que no Japão, o Go era uma coisa, era uma arte, né? Era uma dedicação de uma vida inteira. E na China, eles costumavam apostar, né? Jogar apostando, apostando dinheiro, coisa que no Japão não se fazia. Era uma arte. Então, ele mostra também, a partir disso, a diferença da cultura chinesa. A maneira de encarar o jogo e a maneira de encarar a vida, né? E eu gostei também da maneira como ele descreve o mestre. Porque o mestre é descrito aqui como uma pessoa obstinada. E, aparentemente, ele era viciado. Viciado no jogo. Mas não só viciado no jogo, no Go. Ele era viciado em jogo de tabuleiro, né? Tanto que ele joga não só o Go, onde ele é campeão. Mas ele joga também o Shoji. E aí, eu não sei se eu estou falando certo. Porque eu também não conheço esse jogo. Mas joga também o Mahjong. Que aí, sim, eu conheço. Porque é um jogo que eu jogo no computador. Com certeza, eu jogo sem as regras corretas, né? Mas é um jogo bastante legal. Que eu acho que foi inventado na China. Se eu não estou enganada, tá? Então, ele fala aqui, que... Numa passagem aqui na página 133. Que o mestre era obstinado. Que ele não tinha um ponto final. Ele continuava dia e noite sem descanso. Ele se mantinha com um ar sinistro. Como se estivesse sendo devorado pelo diabo dos jogos. Ele era competitivo o tempo inteiro. E ele parece que entrava num estado de transe. Do mesmo modo quando se jogava Go. Então, qualquer jogo que ele jogasse, ele entrava num estado de transe. O mestre poderia ser qualificado como uma criatura sempre cândida e sincera para consigo mesma. Diferentemente das pessoas comuns aficionadas em algo. O mestre parecia ter se perdido em algum lugar distante. Essa descrição que ele faz não é só uma descrição isenta. Muito pelo contrário. A descrição que ele faz aqui do mestre é bastante apaixonada. E mostra toda a devoção, toda a admiração que o escritor sentia aqui por esse mestre. E pela obra dele. E por tudo que esse mestre representava. E por todas essas coisas que eu acabei de falar para vocês, gente. Eu repito. Eu gostei do livro, tá? É um livro simples. Aparentemente singelo. Mas que dá para a gente extrair muita coisa quando a gente lê. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de ir lá no canal da Leila. Para assistir o vídeo que ela está fazendo desse livro. E ela tem uma surpresa que ela está fazendo de mais um outro. Que se eu não me engano é um mangá. Que ela gostou bastante. Então, ela juntou os dois livros num vídeo só. Se vocês gostaram desse vídeo, deem um joinha. Cliquem no sininho para receber notificações de todos os vídeos que saem aqui aos sábados. Inscrevam-se se não são inscritos. Continuem acompanhando o projeto. A gente não sabe que livro a gente vai ler o próximo. Mas a gente vai procurar deixar isso apontado lá no nosso Instagram. Tanto no meu quanto o dela. E boa semana para vocês.